Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibs Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, você ligado na nossa TV Sim Linhares está começando Sim Notícias. Com os destaques de Linhares Região, veja nesta edição de hoje. O corpo do jovem que se afogou e lagou aqui de Linhares já foi liberado para sepultamento nesta tarde. O feto com 4 meses de gestação foi encontrado numa elevatória do Saar em Interlagos. Adolescente de 15 anos está desaparecida em Rio Bananal. Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Carnaval nas rodovias que cortam o país, sobretudo aqui na região norte do Distrito Santo. O Triunfo Bica é a atração do Carnaval de Regência. No último bloco de hoje, confira o bate-papo com o Dalseripo. Veja a coluna Médio Performance com a coach e terapeuta Margareth Mastalha. Veja ainda os destaques do esporte. Esses e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. O corpo de bombeiros conseguiu encontrar o corpo de um jovem de 18 anos que se afogou em uma lagoa aqui de Linhares. A vítima tentava uma travessia a nado quando se afogou. Na tarde desta quinta-feira, o corpo do jovem Alain Batista foi encontrado pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O jovem havia se afogado na lagoa do bairro Aviso na tarde desta quarta-feira. Ele estava tomando banho, longe da margem, quando se cansou e começou a se afogar. No vídeo, dá para perceber que o jovem estava pedindo ajuda, mas como os populares estavam muito distantes, não deu para chegar a tempo de salvar o rapaz. Alain Batista tinha 18 anos, era conhecido por vender picolés na região e muito querido pelos moradores do bairro Interlagos. A perícia foi ao local e, após os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Após o reconhecimento dos familiares, o corpo foi liberado para o velório e sepultamento. É, todo cuidado é pouco, né? Um feto foi encontrado numa estação elevatória de esgoto do bairro Interlagos na tarde desta quinta-feira. Um funcionário do SAAI, que estava fazendo manutenção no local, foi quem encontrou o corpo e acionou a polícia. Segundo a Polícia Civil, o feto tinha cerca de quatro meses de gestação. A polícia agora busca pistas para identificar a mãe. Quem puder ajudar nas investigações pode fazer denúncias anônimas, inclusive, pelo Disque Denúncia 181. E em Rio Bananá, uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde a última segunda-feira. Sara Cristina Oliveira de Jesus saiu de casa na companhia do irmão rumo à escola, mas somente ele voltou para casa no horário de costume. A mãe dela só procurou a polícia nesta quinta-feira para relatar o caso. A Polícia Civil está investigando o desaparecimento e pede ajuda para encontrar a adolescente. Informações podem ser passadas também ao Disque Denúncia 181, ou você pode ligar direto para a Delegacia Regional de Linhares, 3171-4955. Hoje também é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massara. É com você, Margot? Olá, boa noite. Hoje veremos a última sugestão das dicas para o estudante aprender com mais facilidade e fazer excelentes provas. E o melhor é começar bem, abrir vantagem na largada. Você sabe como manter-se calmo no momento em que está fazendo a prova? Normalmente, nessa hora, o nervosismo, a ansiedade, a preocupação aumentam. A mente começa a pensar mil e uma coisas. Se vai conseguir fazer boa prova, se vai cair o que estudou, se vai tirar boa nota. Enfim, uma série de pensamentos negativos. E quanto mais esses pensamentos vão surgindo, mais o nervosismo aumenta. Você pode até dizer que não quer pensar, mas isso já é um pensamento. Nessa hora, a única coisa que vai ajudar é acessar o estado emocional de equilíbrio e tranquilidade. E o caminho mais curto para eliminar esses pensamentos destruidores é desacelerar a mente. É ficar presente. Ficar no agora. Quando você fica em estado de consciência corporal, você interrompe o fluxo dos pensamentos. E para ter consciência, concentre-se em três coisas apenas. Sua respiração, sinta o ar que entra e sai dos seus pulmões. Nas sensações do seu corpo, como as suas costas na cadeira, seus pés no chão, suas mãos nas batidas do coração. Você também pode prestar atenção por um momento no ambiente onde você está. Nas paredes, no teto, no chão, as cores, as formas. E para você se recordar do que estudou, ao invés de você abaixar a cabeça, lembre-se de erguer a cabeça e os olhos para cima e para a esquerda. Assim, você estará acessando mais fácil as memórias aí guardadas. E por último, ao invés de pensar que você não deveria estar com medo, preocupado ou ansioso, aceite isso. É ok se sentir assim. Porque quando resistimos a algo, a tendência é isso aumentar. Mas quando aceitamos, isso diminui. Lembre-se, a única coisa nesse momento que pode te ajudar é manter a calma. Então decida-se ficar no controle ficando presente. Bons estudos e bom desempenho. Obrigado, Margot, pela participação. Bom final de semana, bom carnaval e até a semana que vem. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira de carnaval, início do carnaval, neste verão aqui em todo o norte do estado. A sexta-feira estará com sol entre nuvens, sem chuva e muito calor, viu? Minhares com temperaturas entre 21 e 38 graus. Palatina com mínima de 26, máxima de 33. Em São Mateus, variação entre 22 e 35. Em Vitória, mínima de 24 e máxima de 34 graus. A seguir, a Polícia Rodoviária Federal vai dar início, já nesta noite, à Operação Carnaval nas rodovias federais do país. É daqui a pouquinho. A partir da meia-noite desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal inicia em todo o país a Operação Carnaval, que vai até a meia-noite da quarta-feira de cinzas. Inserida na programação rodovida, a Operação Carnaval tem como finalidade a diminuição do número de acidentes graves, feridos e mortos durante o período de festas, onde tradicionalmente há um aumento no fluxo de veículos e, claro, passageiros nas estradas, elevando o risco de acidentes. No Espírito Santo, a PRF informa que vai atuar sob esquema especial, com reforço no policiamento e fiscalização contando com policiais de outros estados e também dos que atuam na área administrativa da PRF para enfrentar a violência no trânsito, nos locais onde estatisticamente são registrados os acidentes de maior gravidade. A BR-101 em Linhares e outros pontos do norte do estado tem um dos trechos com maior índice de acidentes do país e vai ter, claro, a fiscalização reforçada. Outra preocupação nesse período do Carnaval é a queda no número de doações de sangue. Os hemocentros estão com estoque baixíssimos, o que realmente preocupa as autoridades. O Deilso é doador de sangue há bastante tempo e mais uma vez veio ao Hemocentro de Colatina para praticar solidariedade. É porque a gente sabe da importância solidária, da importância, às vezes, como que um preio do galoeste do Carnaval fica complicado, da questão dos estoques nos hospitais, de poder ter a manutenção desse sangue que, eventualmente, o pessoal precisa. E a gente sempre tenta ter essa consciência de poder trazer, para poder fazer, ajudar. Na maioria das vezes, a gente nunca sabe para quem é que vai, mas o mais importante é ter sempre o material à disposição, caso tiver necessidade. Já a Amanda veio doar sangue pela primeira vez, um momento muito esperado por ela. Só que há um ano atrás eu fiz uma cirurgia, então eu deveria esperar um ano para poder fazer a doação. Então é um ano após a cirurgia. Então eu fiquei esperando um ano para poder vir doar. A gente vai estar salvando alguém e eu sempre vejo pessoas pedindo para doar sangue, então isso é para ajudar, eu sei que eu vou estar ajudando alguém. Os estoques de sangue estão normais aqui no Hemocentro de Colatina por enquanto, mas no período que se aproxima, a demanda tende a aumentar e as doações diminuir. Por isso é muito importante que mais pessoas venham doar sangue para reforçar o estoque nesta semana que antecede o Carnaval. Então nós temos um eventual aumento de demanda com uma diminuição nos dias disponíveis para coleta. Então nós temos que estar preparados para que as doações ocorram em quantidades suficientes neste resto de semana para que nós consigamos abastecer todos os hospitais com níveis satisfatórios. Como explica o diretor, o sangue doado aqui ou em qualquer ponto de coleta do Estado pode servir para pacientes de toda a rede estadual de saúde. O sangue doado aqui certamente vai poder ajudar a qualquer pessoa internada em um hospital estadual. Colatina, mesmo não tendo grandes festividades, é um centro de referência na saúde. Nós recebemos pacientes de todo o Estado, do sul da Bahia, do leste de Minas e do norte do Rio de Janeiro. Então há uma concentração muito grande de pacientes nesse município e nós temos que estar preparados para atendê-los da melhor forma possível. É muito importante que todos os doadores de qualquer tipo sanguíneo busquem o Hemocentro mais próximo de sua residência, seja em São Mateus, seja em Linhares, Colatina, na unidade de coleta da Serra anexo ao Hospital Doro Silva, no Hemocentro Coordenador, ali em Maruípe, na Grande Vitória, ou nos dois pontos de coleta em Cachoeiro de Itapemirim, para que efetuem a sua doação e nós, como Hemorrede, esse sangue vai poder circular para todos os hospitais da rede estadual. A média em Colatina varia entre 600 a 800 doadores mensais. No mês passado, por exemplo, 35% das doações feitas aqui foram encaminhadas para Vitória. E para doar é simples. O voluntário deve ter entre 16 e 69 anos. Os menores de idade precisam levar uma autorização por escrito dos responsáveis. Já os doadores com mais de 60 anos devem ter feito a primeira doação antes dos 60. Também é necessário levar um documento com foto. Você tem muita boa vontade de querer ajudar uma pessoa que você não conhece, de querer ajudar a quem você não sabe, a quem estar em boas condições de saúde, pesar mais do que 50 quilos e vira o Hemocentro. E se não puder vir ao Hemocentro, que você faça uma propaganda boca a boca e que você faça com que um conhecido venha ao Hemocentro e efetue sua doação. Agora vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 R$ 465,00 a saca. O Arábica 7 está valendo R$ 360,00. Já o Conilonte, por 7, fechou cotado a R$ 299,00 a saca. Altema Félix vem trazendo os assuntos do esporte de hoje. Sim Esportes Oferecimento H&E Esportes e Central Bikes e Motos Linhares Futebol Clube no Capxabão de Futebol Profissional 2020 Bem, o Linhares entra em campo daqui a pouco às 20h15 para enfrentar o Estrela no estádio Sumaré lá em Cachoeira de Itapebirim. Confira aí na tela o time que já está escalado sem o atacante Wend o mais provável time, né? Zagueiro Meia Vaguinho também não joga entre outros desfalques importantes departamento médico lá está cheio, hein? Então mais provável Felício no gol parar na ala direita a zaga João Marcos Brum aí depois Balotelli mais pela ala esquerda no meio campo Reizinho Mineiro Carlinhos depois mais avançados Cleberson Foguetinho e Geovânia a equipe mais provável salvo uma outra mudança A situação do Linhares Futebol Clube é delicadíssima ele tem que vencer ou vencer para continuar sonhando em não cair para a segunda divisão 2021 O problema é que essa competição é rapidíssima de tiro curto, né? e os dois últimos já caem na primeira fase para a segunda divisão do ano que vem Então com todas as dificuldades para esse clube empresa chamado Linhares Futebol Clube vamos prestigiar vamos torcer Valeu, Altema obrigado pela participação Daqui a pouco depois do intervalo num aquecimento para o carnaval a gente conversa com o músico Dalseni Porto ele que comanda o trio Fubica no animado carnaval de regência o bate-papo é já já Olha, dezenas de atrações regionais vão animar os dias de carnaval no litoral de Linhares Pontal, regência e povoação especificamente em regência que atrai foliões de várias partes a tradicional Fubica vai animar a galera Dalseni Porto que é o líder da banda que anima o carnaval de regência já está com o repertório pronto e conversou conosco nesta tarde aqui nos estúdios da TV Sim É isso aí Claudio o carnaval está chegando o pessoal já está na apreensão esperando e quem vai para a regência já sabe né o trio Fubica lá o pessoal adora e quem está aqui é o idealizador do trio Fubica quem puxa lá o trio Fubica é o Dalseni Júnior aqui conta para a gente um pouquinho da história do trio Fubica Bem, o Fubica foi uma ideia de tocar frevo resgatar as marchinhas de carnaval os carnavais que eram de clube que vieram para a rua mas vieram através do trio elétrico quer dizer saiu do clube e veio para o trio elétrico o frevo o frevo de Pernambuco e o frevo da Bahia e baseado nisso a gente fez o trio Fubica que é uma alusão ao trio Fubica a velha Fubica de Dodô e Osmar Há quanto tempo já que vocês arrastam a galera em regência? Ah, regência 25 anos o Elin também está 25 anos eu e a Elis somos os só nunca mudou nós dois nós estamos desde o começo tem mais uma turma mas a gente está desde quando começou a Fubica vocês dois são os pais da criança os pais da criança isso e vocês além de ter outras marchas vocês também tem marchas atorais vocês podem cantar alguma música para a gente agora para poder matar a saudade do pessoal que já está? Sim, regência é o celeiro musical capixaba lá tem grandes compositores então a gente pode citar alguns o Vanim Bragato o seu miúdo o Vassoura a quem a gente homenageia esse ano o carnaval sempre a gente tem um tema esse ano a gente está homenageando o Vassoura o próprio João Carli eu componho alguma coisa o Profeta o Zé Opede vários compositores que estão sempre entregando alguma coisa sempre empenhados em fazer alguma coisa que a regência tem tudo de bom tem muito muito enredo então vamos fazer essa aqui quem vai quem vai é de Vanim Bragato e Vassoura é uma música que diz assim que quem ama não abandona pode acontecer tudo mas regência está maravilhosa e quem gosta realmente de regência não abandona regência por nada pelas ruas entre o céu e o mar felicidade cabe em todo lugar é simplesmente bonito de ver é harmonia pra dar e vender um carrocél de pura energia espalhando alegria pela multidão regência augusta no meu enredo quem te ama não te deixa não regência augusta eu te amo e não te abandono não quem vai quem vai atrás dessa fubica eu vou eu vou atrás dessa fubica se você for atrás dessa fubica eu também vou atrás dessa fubica quem vai quem vai atrás dessa fubica eu vou eu vou atrás dessa fubica se você for atrás dessa fubica eu também vou atrás dessa fubica muito bom né uma boa música o pessoal em casa agora deve ter tido vontade até de dançar mas é interessante a questão do trio fubica também é a família né que geralmente vai sair pra dançar é um lugar bem harmônico lá o pessoal sem violência todo mundo na paz não é sim as crianças lá é até interessante ter um esse dia eu tava vendo no meio do percurso uma criança de nem dois anos de idade correndo pra lá e pra cá e quando você virava de repente uma senhora de oitenta e poucos anos também pulando como se fosse uma criancinha entendeu então é muito interessante isso porque lá como a gente sempre diz que as pessoas se respeitam muito como é um lugar pequeno todos se conhecem regência é uma é um povoado então as pessoas se conhecem e quem vai pra lá também já acostumou com isso vai só só agrega agrega harmonia e amor e a gente pode até fazer uma música que fala exatamente disso a ciranda do mestre passora diz mais ou menos assim veja bem meu bem deixe na areia os seus vendavais porque em nossa folia não tem mortalha de outros carnavais saiba que aqui somos iguais não tem maior ninguém é mais vista a nossa alegria e fulbiqueiro vem a ser também sinta toda a energia e a magia que regência tem olha as crianças tranquilas nas ruas da vila estão a brincar sim é preciso coragem cuidar dessa terra respeite este mar prazer em conhecer regência é bom demais venha ser feliz em paz prazer em conhecer hora de se abraçar regência é bom demais venha ser feliz em paz venha ser feliz em paz venha ser feliz em paz clima bom clima legal né agora falta falar pro pessoal qual o horário que vai sair o trio quais são as datas pra deixar o pessoal já convidado assim na sexta-feira amanhã já começa as 21 horas certo quer dizer já tem um esquenta as 4 horas da tarde que a gente sempre sai na vai nas escolas amanhã é o último dia de aula antes do carnaval então a gente sai nas escolas pega as crianças então elas fazem um desfile um desfile escolar vão todo fantasiado bonitinho a gente vai até a praça depois começa as 21 horas e sábado, domingo, segunda e terça vai sair sempre as 5 da tarde e é as 9 da noite fulhão não tem desculpa né todo dia tem um trio fulbica lá não tem desculpa vou até contar um um lance interessante que é assim que eles querem que a fulbica toque a fulbica a fulbica e a gente é humano de carne e osso né a gente é de carne e osso então não pode aí um dia um fulhão lá um caboclo virou pra mim e falou assim dá o cenê olha o negócio é o seguinte tem que ser só vocês só vocês só a fulbica só a fulbica não precisa de mar nem que você se dane todinho entendeu mas a gente quer só a fulbica eu falei você gosta muito de mim né rapaz ele falou isso aqui é amor aí tem que descansar um pouquinho também não é verdade é não a gente tem que descansar um pouco é o guitarrista aqui você vê o conforto que é tocar com quer tocar com o Elinho o conforto já sabe as notas e a gente tem mais e mais uma banda tem os metais também o Profetas é o Pílio os metais tem o Leozinho que é teclado tem o Leco também que canta também com a gente também várias atrações é isso a banda fulbica é bem completa e o mais importante são os foliões que fazem a gente tem umas coreografias tem o roda que a gente toca que todo mundo roda então já é tudo mais ou menos ensaia durante o verão a gente ensaia e no carnaval durante o verão a gente ensaia e no carnaval a gente apresenta para os turistas é isso aí para encerrar agora que o pessoal já sabe as datas já está convidado para ficar o melhor o convite uma música para encerrar o nosso jornal assim vamos vamos fazer homenagem à vassoura quanta saudade da alegria do passado canto alegrias da saudade que deixou canto cantar do seu canto nesses cantos curtindo os versos de poemas que criou cantou crianças brincando pelas ruas e as meninas flertando com o olhar cantou o surf e o azul brincou de congo levou a paz o patrimônio do lugar cantou fubica desfilando pela praça e as pessoas dando em volta ao seu redor eu canto a glória inclusive compartilhar o nosso conteúdo whatsapp é o 996224547 o telefone da redação 33732000 tvc linhares seu canal local o o o o o Legenda Adriana Zanotto